Música O canal é, veio ao CEF12 da Ceilândia para conferir o projeto intitulado Mulheres Inspiradoras e eu estou aqui com a professora Gina Vieira que vai falar um pouquinho sobre esse projeto. Professora, para começar vamos falar um pouquinho sobre essas mulheres inspiradoras. São mulheres incríveis que fizeram contribuições decisivas para a história do Brasil, para a história da humanidade e muitas vezes não tem essas contribuições celebradas como devem, como por exemplo a Nis da Silveira. É uma psiquiatra que trouxe contribuições decisivas à psiquiatria. Quando ela começou a estudar a psiquiatria ela foi discriminada porque ela era a única médica na turma dela e ela revolucionou o tratamento das pessoas com transtornos psiquiátricos trazendo alternativos de tratamento mais humanitários. Então a gente trabalhou privilegiando a leitura, privilegiando a produção de texto. Então eles vão ler três obras. Eles vão ler o diário, já estão lendo o diário de Anne Frank, Eu Sou Malala e Quarto de Despejo, Diário de Uma Favelada, que é de autoria de Carolina Maria de Jesus. Música Para mim foi corte e despejo o diário de uma favelada. Por quê? Porque para mim assim, é o diário de uma favelada, ela conta como ela vive dentro da favela. A gente sempre vê as pessoas falando, ah, está tendo problema na favela, aquela bagunça toda. Mas a gente nunca vê um relato de dentro e esse, naquela época, foi o primeiro relato de dentro da favela. Então as pessoas de fora conseguiram ver o que era viver dentro de uma favela, o que era uma dificuldade. Quem era mais sentimental até sentiu o que era viver dentro de uma favela, ou seja, esse é o mais importante. Não é você saber, não é você ver o que está acontecendo e não fazer nada, é você sentir, você sentir e fazer alguma coisa. Ele vai escolher uma mulher inspiradora do círculo do convívio dele. E eles já entrevistaram essas mulheres. Primeiro eles foram preparados, sensibilizados, orientados a como oferecer escuta sensível, como fazer entrevista na perspectiva de história de vida. Eles já transcreveram essas entrevistas, me entregaram esse material, ficaram com uma cópia. E juntos nós vamos construir um texto autoral, onde ele vai contar a história dessa mulher inspiradora, eleita por ele. Eu entrevistei a minha mãe, eu entrevistei por causa do passado dela. Ela, aos sete anos de idade, já era órfão de pai e mãe e vivia no orfanato. Ela teve um passado muito triste com os irmãos dela, ela catava comida e brinquedos no lixo. Eu achei um exemplo de superação, porque ela olha para o passado e não sente aquela mesma dor. Ela conseguiu superar de uma forma incrível. Eu acho que ela é a mulher mais inspiradora. Hoje, por exemplo, a gente está recebendo duas pesquisadoras falando sobre violência virtual contra a mulher. E a sala está ali lotada de alunos curiosos, sedentos, de informação. As redes sociais foram criadas para ser uma forma de diversão e não de outra pessoa pagar a vergonha. E o que a gente aprende é que para não compartilhar, não curtir, não dar continuidade a esse tipo de agressão. Essa exposição eu achei excelente, porque a professora nos deu a oportunidade de ser expositores e nós mesmos explicar, expor essas grandes mulheres para outros alunos de outro turno. E a gente expôs também para professores. Então foi excelente a oportunidade que ela nos deu, de passar nosso conhecimento para outros alunos de mulheres tão inspiradoras quanto essa. Legenda Adriana Zanotto